Seca Kama Rússia não vai permitir um ataque explícito dos Estados Unidos e seus aliados contra a Venezuela. O Ministério do Exterior Russo sublinhou que não pode causar mais divisão na sociedade venezuelana e salienta a necessidade de promover a busca de consenso interno no país sul-americano. O compromisso descarado por parte de Washington de formar estruturas governamentais alternativas na Venezuela, as tentativas de apresentar os órgãos de poder venezuelanos como legítimos e não outros, bem como a contínua política de sanções que afeta os venezuelanos comuns, eles representam um ataque explícito contra a soberania do país latino-americano. Isto é relatado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, em uma declaração, que reafirma sua intenção de continuar a cooperar com Caracas e prestar assistência financeira e militar a Maduro. Confirmamos nossa disposição de cooperar estreitamente com a amigável Venezuela, seu povo e as legítimas autoridades. O Ministério lembra que as eleições presidenciais na Venezuela em 20 de maio de 2018 foram realizadas sob condições de pressão externa sem precedentes, cujo objetivo era impedir uma ampla gama de forças políticas, incluindo as da oposição, participar da votação para questionar a legitimidade da expressão da vontade do povo. No entanto, o último voto revelou o fracasso de tais cálculos. Atualmente, alguns países apoiam a solução dos problemas da Venezuela através do diálogo com as principais forças políticas, enquanto outros incentiva a intransigência, para criar um ambiente de caos e até mesmo jogando ideias sobre a possibilidade de intervenção externa que, por sua vez, encontra forte oposição na região, afirma Vladimir Putin em comunicado. A este respeito, a declaração enfatiza que não pode causar mais divisão na sociedade venezuelana e salienta a necessidade de promover a busca de consenso interno e a unificação dos esforços do governo e da oposição, a fim de reduzir a tensão e melhorar a situação no país. O Ministério das Relações Exteriores está convencida de que muitos países latino-americanos partilham este ponto de vista, e também é considerado como um sinal positivo que vários estados europeus começam a compreender a importância de encontrar novas formas de mediação para facilitar o retorno das autoridades venezuelanas e a oposição à mesa de negociações. A Rússia, por sua vez, reafirmou a sua determinação de cooperar estreitamente com o amigável Venezuela, seu povo e as autoridades legítimas continuar a aprofundar as relações de parceria estratégica e continuar ajudando a Venezuela a encontrar um caminho para sair da difícil situação econômica. Juro a nome do povo de Venezuela. Juro por o legado de nossos antepasados e do gran cacique Cueca e Curo. Juro por o negro primeiro e de nossos povos afrodescendentes. Juro por o libertador Simón Bolívar e os ejércitos libertadores de nossa América. Juro por o legado de nosso amado comandante Hugo Chávez. Juro por os filhos e filhos de Venezuela e o futuro que não daré descanso a meus braços, nem reposo a minha alma e que cumpliré e faré cumplir todos os postulados e mandatos da Constitución da República Bolivariana de Venezuela para procurar defender a independência e a integridade absoluta da patria, procurar levar a prosperidade social e econômica do nosso povo e construir o socialismo do siglo XXI como foi o mandato do nosso comandante Chávez. Juro por nossa patria, juro por nosso povo, cidadano presidente do Tribunal Supremo de Justicia, juro por Deus Todo-Poderoso e juro por minha vida, assim o cumpriré. Juro por nosso povo, Me arrasse. Me arrasse. Dajem-me o meu amor, porque já é o fim de trabalho. Então, já morreram. Vou voltar para o meu bom настроimento.